Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar da luminária arandela de parede meia-lua. Com um design moderno e sofisticado, a arandela meia-lua cria um lindo efeito luminoso, proporcionando um ponto de charme com belos efeitos de luz em seu ambiente. Ela tem um ótimo acabamento em alumínio e sua aplicação é muito versátil, podendo ser instalada em fachadas, lavabos, corredores, varandas ou onde a imaginação mandar. Um toque de beleza que valoriza sua casa. E assim ficou pronto. Obrigado e até a próxima!